Eu não aguento a este ano, mas eu vou passar na hora da água, cara. Tama-na! A, E, I, O, U Da, ba, be, b, mo, pu K, 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 U A, E, B, A, E, I, O, U A, E, B, A, E, E, I, O, U A, E, I, 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 I Co A CIDADE NO BRASIL E ba Bi Bi Baby E Ba Bi Ba 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 Co 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 A O Tom Da B 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 A B B B B B Tchau. Tchau. Eu vou te ensinar e você vai fazer mais rápido. Tchau. 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 Zambram. Tchau. Tipa. Telu. Tempada. A A G K K K K K K G A 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